O vídeo mais esperado, Sheikha Shaika, a esposa do príncipe herdeiro de Dubai. Já vou adiantando aqui que não vai ter nenhuma foto dela adulta, só dela criança e adolescente. Por quê? Porque a dona Shaika não quer. Sheikha Shaika Bin Saeed Al Maktoum, esposa do príncipe herdeiro de Dubai. Ela se casou com Shehandan em 2019 e é mãe do seu terceiro filho, que nasceu esse ano, em fevereiro, que atualmente tem sete meses de vida. Aqui a Shaika, ela é prima de primeiro grau do príncipe Fasa, porque a mamãe dela é irmã da mamãe do Fasa, uma princesa de Dubai. E o pai dela, o Shear Saeed, ele também é um primo aí da família, ele também é um Al Maktoum, então ela é uma princesa desde o nascimento e ela conhece o marido desde que ela nasceu praticamente. Aqui a Shaika, eles têm uma diferença de idade de oito anos, o príncipe é mais velho do que ela, tanto é que eu vou mostrar uma foto aqui, que ele está ali com mais ou menos oito, nove anos e ela está ali bebê. Por ser uma princesa do lado da materna da mãe dele, né, do lado da mãe dele, ela é muito parecida com as suas primas, que também são suas cunhadas. Aqui ela pica ruxa. Eles se casaram em 2019, mas em 2008, mais ou menos, eles eram noivos, rompeu o noivado, ficaram noivos de novo e casaram em 2019. Ela é muito bonita, ela parece muito com a Marianne, eu já falei pra vocês aqui em um outro vídeo, ela lembra muito a princesa Marianne. Shaika é uma variação feminina do título Sheik aqui pra gente, que antigamente era dada aos homens mais velhos, aos anciãos, depois aos homens que estudavam o Islã, que eram eruditos da religião, e depois como título de nobreza. Então, Sheik é um título de nobreza ali nas monarquias árabes, e também é um nome próprio, porque ela tem primas que se chamam Shaika, inclusive ela tem uma enteada que se chama Shaika. A filha mais velha do Faza tem o mesmo nome da sua esposa. Então, ela é a madrasta dos gêmeos, ela não é a mãe dos gêmeos, ela é a madrasta e ela tem uma enteada que se chama Shaika, como ela. A Shaika não posta fotos dela adulta. Ela não sei se ela vive em Purdá, porque ela quer ou se é um marido que não gosta de mostrá-la, uma vez que ele não mostra sequer a filha dele. Só mostra a menina de costa. Enfim, pode ser que a Shaika não aparecer, seja uma vontade do próprio Faza. Se olhar as fotos do bebê, do baby Mohammed, ele parece muito com a mãe. Parece muito com o pai, parece muito com a mãe. Ela parece com o marido. Parece que eles são irmãos, né? Porque o nível de parentesco é muito próximo. Aqui, Faza, criança, com a sua esposa, sua futura esposa no colo. Ela é muito bonitinha, né? Ela lembra muito as suas irmãs... Irmã não, suas primas Mariam. Vou colocar a foto aqui das Mariam. Essa é a Mariam 2, quando era criança. Lembra muito a Shaika. E a Shaika lembra muito essa princesa agora, quando ela ficou adulta. Essa aqui é a sua prima, a Maria 1. Então, gente, aí... Pra quem não sabia que era a Shaika... Então, essa é a esposa do príncipe herdeiro de Dubai. Essa vai ser a rainha de Dubai. A gente gostando ou não? Você gostando ou não? Você achando que é a noiva do Faza ou não? Essa aqui é a mulher dele. É a esposa dele. Então, ela vai substituir a tia, no futuro, como primeira dama de Dubai. E aceita que dói menos. E aceita que dói menos.